Muito bem pra vocês amigos que estão em casa, ligado conosco aqui na Record News. Olha só, estou aqui com seu salvador, a dona Inês. Hoje em mais uma temporada aqui na Record News pra todo o estado de Santa Catarina e queremos convidá-los pra conhecer esse lugar maravilhoso. A você que está ligado conosco aqui na Record News, Pousada Silene. Olha, com uma estrutura totalmente modernizada, o pessoal ampliou, o pessoal melhorou ainda mais pra você estar aqui em casa. E agora eu quero mostrar pra você essa nova casa que foi ampliada pra melhor receber você. Você já sabe, né? Pousada Silene é um passinho da praia, gente. É um passo na praia. Realmente, aqui é a casa de todos. É isso? Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda aqui no programa. Muito obrigada. Você se mencionando que foi justamente visitado por vocês, ganha um prêmio especial. Um desconto especial, ok? Então a gente faz o convite pra vocês que estão ligados conosco aqui na Record News. Venha para a pousada Silene. Seu salvador, obrigado a sua presença mais uma vez aqui. Agora de casa nova, conta pra nós. Mudamos algumas coisas. Todos os anos fazemos reformas e mudanças. E este ano inauguramos este espaço para que os hóspedes fiquem confortávelmente, com muito lugar para ficar, digamos, e melhorar um pouco o serviço aqui. Sem contar que também é dois passos da praia. Sim, são 35 metros. Não. São dois passos. É dois passos. Aqui nós temos quase um café colonial, porque o café aqui é maravilhoso, gente. Café produzido, praticamente, por você e toda a equipe. Isso, sim. Temos uma equipe maravilhosa. Bom, e claro que tem todo também a requinte, né? O seu salvador, um argentino, já aí brasileiro, vamos dizer assim, né? Muitos anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Já conhece todo mundo aqui em Canasvieiras. E o que a gente pode falar agora para o mês de fevereiro, mês de março, para o turista que está nos assistindo? A você que é empresário, você que é lojista, você que é funcionário, é para todo mundo Florianópolis. Florianópolis é a ilha da magia. Então, fala um pouquinho para nós aqui. O que é que representa? O mês de fevereiro tem desconto especial para todo o mês de fevereiro, do 15%, a quem mencione especialmente este programa. E mês de março também. Assim que, venha na Florianópolis para disfrutar desta hermosa praia e deste hermoso lugar. Bom, Floripa, a ilha da magia, aqui na Record News. Confira aí.